Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição e estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, mais uma semana abençoada e para todos nós. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais de um milhão de brasileiros vão receber dinheiro extra do abono salarial nesta segunda-feira. A Caixa explica que os pagamentos são referentes aos benefícios que passaram por revisão ou que não foram retirados de 2016 a 2020. A Caixa Econômica Federal paga hoje um lote complementar do abono salarial PIS-PASEP para cerca de 1,1 milhão de trabalhadores brasileiros. O crédito será feito diretamente na conta do trabalhador ou na poupança social digital aberta automaticamente em seu nome. Segundo a instituição, o pagamento abrange benefícios que foram objetos de revisão de valor, que têm origem judicial ou que não foram retirados durante os calendários já encerrados os exercícios de 2016 a 2020. O valor do abono é de no máximo um salário mínimo, R$ 1.212,00, e será pago de acordo com o número de meses trabalhados no período. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser feito com o cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Q ou agências. Lembrando que, para receber o benefício, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano base, ter exercido atividade remunerada para a pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias no ano base da apuração e ter os dados informados pelo empregador corretamente na relação anual de informações sociais, RAIS ou E-Social. Os trabalhadores podem acompanhar o pagamento do benefício pelos aplicativos Caixa Tem e Caixa Trabalhador, além do portal Cidadão e pelo atendimento Caixa ao Cidadão. As parcelas não creditadas em conta ficarão disponíveis para recebimento até o dia 29 de dezembro. Agora falamos de saúde, exatamente sobre a poliomielite. Uma iniciativa global para a erradicação da doença até 2026, que envolve uma parceria público-privada, vai receber um investimento de mais de US$ 1 bilhão. O anúncio foi feito ontem durante a Cúpula Mundial da Saúde. A Fundação Bill e Melinda Gates prometeu investir US$ 1,2 bilhão para ajudar a erradicar a poliomielite no mundo. Bill Gates, co-presidente da Fundação, fez o anúncio neste domingo, durante uma participação por videoconferência na Cúpula Mundial da Saúde. Investir na luta contra a poliomielite significa sistemas de saúde mais fortes para todos. Então percorremos um longo caminho, mas a poliomielite ainda é uma ameaça. Juntos podemos acabar com essa ameaça para sempre, se quisermos. Até que cada país erradique essa doença, nenhum país estará totalmente livre de riscos. Sempre soubemos que os passos finais para a erradicação da poliomielite seriam os mais difíceis, mas não tenho certeza se alguém poderia ter imaginado a confluência de crises globais que a tornariam tão difícil. A questão, no entanto, não é se devemos agir, é como. Os recursos vão ser destinados à Iniciativa Global de Erradicação da Polio, parceria público-privada, que tem como objetivo acabar até 2026 com a doença, para a qual existe vacina. Altamente contagiosa, a polio invade o sistema nervoso e pode causar paralisia permanente. É mais comum em crianças menores de cinco anos, mas qualquer pessoa que não for vacinada é suscetível à infecção. E antes de encerrar, ainda temos mais um assunto sobre saúde. Um remédio para diminuir o excesso de açúcar no sangue pode reduzir o risco de demência em até 22%. Isto segundo a mais recente publicação de uma revista científica americana. Vamos acompanhar. O estudo ainda não foi concluído, mas os pesquisadores estão otimistas com as descobertas que deverão ajudar a planejar melhor a seleção de medicamentos para pacientes com diabetes tipo 2, uma enfermidade que está diretamente associada ao risco de demência, como explica o cardiologista Nabil Goraiebe. Quando a pessoa tem uma doença que atrapalha a circulação, que é o diabetes, ele age como se fosse entupimentos nos vasos sanguíneos que levam o oxigênio e alimentos para o corpo. Então chega a menos. Chegando menos oxigênio e alimentos, as células vão se destruindo, vão se deteriorando. E o cérebro não tem volta. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas no mundo todo vivam com demência. Não somente por causa do diabetes, mas também por outros fatores de risco, como o tabagismo ou a obesidade, por exemplo. E a expectativa é que esse número chegue a quase 80 milhões em 2030 e a cerca de 140 milhões em 2050. Portanto, essa nova descoberta científica chega para dar esperança da redução dessas estimativas, pelo menos entre os diabéticos. O estudo publicado na revista científica americana BMJ Open Diabetes Research and Care utilizou registros médicos eletrônicos de 560 mil pessoas com diabetes tipo 2, cadastradas no Sistema de Saúde para Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos entre janeiro de 2001 e dezembro de 2017, submetidas ao tratamento da doença por um período mínimo de um ano, com três tipos de medicamentos. Metiformina, sulfonilurea e chazolidinediona. Aqueles que tomaram esse último, também conhecido como TZD, tiveram um risco 22% menor de ter demência em relação aos pacientes que usaram apenas os outros dois medicamentos, ainda sob análise dos pesquisadores. E é interessante que a gente está descobrindo que certos remédios para o diabetes acabam fazendo melhoras até no coração. Hoje a gente sabe que esse tipo de remédio que existe e os médicos já conhecem, ele além de diminuir o diabetes, vamos chamar desse jeito, a glicemia, ou exatamente isso, ele tem outras funções descobertas por acaso. Ele faz bem para o músculo cardíaco, para o miocárdio. Então, olha que legal, a medicina vai para um campo e acaba descobrindo dois cantos. O especialista afirma que a comunidade médica precisa sim estar atenta aos estudos científicos para aplicar as descobertas aos tratamentos conforme a comprovação da eficácia. Mas ele alerta que para reduzir o risco de demência, associado ao diabetes ou não, é preciso mais do que remédios. Hoje se estudaram alguns idosos, vários idosos, e que uns faziam caminhadas diárias de mil metros por dia. Mil metros é fácil fazer, não cansa muito, na maioria. E aquele que não andava nada, ficava só sentado numa poltrona, com a televisão ligada, sem enxergar e sem ouvir, mas com a televisão ligada. Então, esses indivíduos demonstram que eles evoluíam mais para a demência do que aquele que fazia a caminhada diária. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar ao longo da programação. Continue ligado na rede. A gente se vê. Até mais.